Nossa, tem jogo do Hot Wheels, mano. Para de música! Pre-alpha. Parece que vai ser bom demais. Olha, tem dragão cuspindo fogo, mano. Olha, tem carro de tubarão. Nossa, vai ser mais um jogo para eu dar um pau nos meus amigos, igual no Mario Kart? Ou vai ser estilo Trackmania isso daí, mano? O Trackmania é muito bom. Eu tenho Hot Wheels, sabia? É do Rocket League, mano. Do Dino que me deu, ó. Do Octane. Foca essa porra! Olha os meus Hot Wheels, mano. Tinha que ter o carrinho do Rocket League aqui, né? Quer ser... Cara, cortou metade do caminho, mano. Que isso? Cara, era bom, hein? Você é louco? Ixi, o aranha. Tá copiando o cara. Cara, interessante, né, mano? É sempre bom o jogo novo, né? Falou o carrinho, né? Uhum, uhum. PlayStation. PlayStation. Obrigado. Ó, é o seguinte, galera. Esse trailer foi lançado dia 9 de abril. E eu só vi os screenshots, assim. Não vi o meu trailer, vou ver aqui com vocês. E é realmente, assim... Se você aí, quando foi jovem... Eu não sei se os jovens de hoje em dia, como é que estão com o negócio de Hot Wheels? Quando a gente podia sair de casa, né? Quando a gente podia ir em shopping, eu sempre passava... Eu e a Thaís, a gente adora loja de brinquedo. E a gente ia e tinha os Hot Wheels lá, ainda tem. Isso aqui é bem nostálgico, inclusive. E pode... Eu acho que se esse jogo for decente, pode ser um sucesso inacreditável, tá? Vamos ver. Pré-alpha, isso aí. Ó, os mapas loucos, né? Bom, porque... Você tá ligado que o Hot Wheels... Assim, você tá ligado que o Hot Wheels tem de tudo, né? Tem um milhão de pistas diferentes e tal, loucuras. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Deu bom. Dragão, ó lá. Ó, o gráfico tá razoável aí pra um pré-alpha, né? Ó os carrinhos, cara. Caraca, que irado. Porra, olha os carrinhos que irado, cara. Que irado, mané. Tá muito igual aos carrinhos de verdade, né? Eles mantiveram aí todo... Exatamente o estilo, o formato. Tá igualzinho os carrinhos de verdade, cara. Coitado... O gráfico dos carros tá bem maneiro, cara. Caraca, na moral, fica animado. Interessante, hein? Tem Drift. Estilo Mario Kart? Não sei se é estilo Mario Kart, mas tem os Drift. Ó, deixa eu só, vamos... Tem, ó, tem barra de nitro. Né, você vai poder usar. Tem aqui um mini mapa. Matel, né? Jogo da Matel. Calzão, tem o nitro aí. Capotou ali. Eu queria ver a física realmente dos carros se batendo, né? Tá bonito, hein? Ah, acabou não. Ah, tá. Aí o carro que é o tubarão. Nitro de novo. Cara, dá pra fazer um negócio muito irado com esse jogo, hein? Dá pra fazer um negócio muito irado. Tem que ser loucuras. Tipo, corrida GTA, sabe qual é? Só com esses carrinhos. O que é isso? Ah, olha só. Tem uns atalhos loucos. Baneiro. É, esse realmente é um pré-alpha. Tipo, o jogo parece que tá completamente cru, né? Ó, a aranha aí. Será que essa aranha interfere na batalha? Interfere, você viu? Jogou ali a teia. Cara, tá bem decente, hein? Tá bem decente. Acho que pode ser bem maneiro. Eu acho que pode ser bem maneiro, cara. Mas saiu hoje, finalmente, o gameplay do jogo Hot Wheels Unleashed. Vamos ver aqui primeiro, depois a gente continua conversando, tá certo? Vamos dar uma olhada. Porque esse jogo parece que tá super interessante, cara. Ó, pré-alpha footage, tá. Tá, tudo tá sujeito a mudar aqui, né? De acordo com o que eu acabo de comentar aqui. Cara, esse jogo tem cara que tá muito legal, cara. Assim, ele não é apenas pra Playstation 5, Playstation 4. Eu tô vendo aqui no canal Playstation. Mas justamente porque foi o primeiro link que apareceu aqui, tá? Eu estressei hoje. Tá pra PC também, tá na Steam, inclusive, tá? Olha só, cara. Nossa, tá muito massa, cara. Assim, que nem eu falei, é uma pré-alpha footage, né? É uma gameplay do alfa. E tudo tá sujeito a mudar. A gente até pode perceber que a sombra dos carros não tá tão perfeita, não, cara. Só tá um borrão de fundo, se vocês forem perceber. Não tá muito bom. Mas mesmo assim, tipo assim, tá bem legal o que a gente tá vendo. E realmente parece uma pista da Hot Wheels de verdade mesmo, cara. Parece real mesmo, cara. Tá bem legal. Pior que não tá pronto, né? Ó, uma gameplay bem curtinha, dois minutinhos. Ó, outros carrinhos. Cara, que maneiro, cara. Cara, muito massa, velho. Parece que eles nunca fizeram um jogo oficial mesmo do Accelerators, cara. E agora também, né, 2021 vai fazer um jogo do Accelerators lá de 50 mil anos atrás, né, daquele desenho. Aí é que não vão mesmo, né? Mas, cara, que maneiro, velho. Eles poderiam colocar pistas clássicas, né? Dos próprios filmes mesmo. Porque isso aqui é claramente, olha só, parece que é debaixo de um galpão, né? Tipo, é da vida real, assim. Só que é tipo do tamanho do nosso mundo, tá entendendo? Tipo, eles são do tamanho... Realmente, eles são pequenininhos mesmo. Olha! Nossa! Ele cortou o caminho e eu consigo alcançar mais o cara, velho. Que legal esse carrinho, ó. Que engraçadinho, né? Ver o carrinho ali. Essa rodinha. Cara, muito legal. Ó, a aranha soltou a teia neles ali, ó. Nossa, que legal. Então, provavelmente vai ter a pista do Tubarão, né? Daquele... Do Lavacar Tubarão. Eu não lembro se era Lavacar. Acho que era só uma pista, né? Do Tubarão. E tinha um Lavacar, eu acho, né? É... Olha só que maneiro. Gente, lembrando. Esse tá... Olha só. Ele vai sair no dia 30 do 9. 30 de setembro, se eu não me engano, né? Se eu não estiver errado. 30 de setembro desse ano, cara. Gente, não preciso nem falar que com certeza a gente vai jogar esse jogo aqui no canal, cara. Vocês podem ter certeza absoluta, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri